Desde um possível fantasma filmado até um local que está assombrado Número 5 O banheiro assombrado O seguinte vídeo que vou mostrar pra vocês foi filmado em um banheiro público Um jovem estava fazendo suas necessidades quando do nada começou a escutar barulhos estranhos Os barulhos não vinham dele e sim da porta ao lado Como ele já estava usando o celular decidiu gravar o que estava acontecendo Preste muita atenção Ele achou que estava sozinho no banheiro mas nada começou a ouvir barulhos de uma porta se mexendo Quando ele foi olhar a porta simplesmente bateu sozinha O jovem publicou o vídeo na internet como um fantasma no banheiro Será que se trata de um caso real? E ai você o que acha? Número 4 Algo na propaganda Um inscrito do canal que não quis se identificar mandou esse vídeo pra mim por e-mail Durante uma gravação de uma propaganda de tv apareceu algo muito estranho algo que não deveria estar lá Ele escreveu a seguinte frase no e-mail Essa propaganda arrepiava os pelos toda vez que eu assistia Isso me assustou muito quando eu era adolescente e ainda me assusta E o pior é que anos depois fiquei sabendo que não foi de propósito que colocaram lá Foi algo que apareceu durante a gravação Prestem muita atenção na seguinte evidência Repare que as crianças estão brincando do lado de fora da casa A mãe aparece do lado de dentro mas de repente algo aparece na janela Um estranho rosto branco aparece do nada e aparentemente está olhando pra câmera Será que realmente se trata de um fantasma que apareceu ali? Será que realmente o diretor do vídeo não chegou a ver? E ai você que está assistindo o que acha? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo Número 3 OVNIS PIRAMIDE OVNIS PIRAMIDE Um homem que estava fazendo uma caminhada em uma floresta do Canadá acabou avistando algo muito estranho Um objeto voador não identificado em formato de pirâmide passa flutuando ali Ele tentou correr e acompanhar para filmar mais mas não conseguiu mais fazer as imagens No entanto reparem nessa enorme evidência Ele passa entre as árvores e reparem que ele tem um formato de pirâmide e aparentemente é de metal A parte de baixo é totalmente reta uma pirâmide perfeita Claramente não é um drone e quando ele está em movimento é possível ver o reflexo do sol Esse outro objeto que vocês estão vendo foi gravado pela marinha americana e divulgado publicamente pelo governo O pentágono confirmou que esse fenômeno existe O ex-presidente Barack Obama também confirmou disse que eles sabem que existem mas não sabem exatamente o que é Esses avistamentos só vem aumentando a cada ano que passa Como existem milhares de evidências o governo dessa vez decidiu admitir o fenômeno existe Mas simplesmente eles não sabem exatamente o que é e de onde vieram E ai você que está assistindo o que acha Número 2 Suposto fantasma de menina Esse seguinte caso que vou mostrar para vocês foi filmado durante uma festa de aniversário na piscina O vídeo foi compartilhado em um site relacionado ao mundo sobrenatural A jovem que fez o vídeo disse que era um fantasma na piscina Preste muita atenção na menina de branco que vai aparecer agora Quando a câmera volta ela simplesmente não está mais lá Repare que a jovem está filmando com o celular vira para a esquerda e quando vira para a direita novamente a menina simplesmente desaparece Alguns dizem que é apenas algum tipo de ilusão de ótica E ela pode ter se movimentado muito rápido e se escondido atrás do pilar Mas há quem acredite que se trate de um fantasma Já que todos estavam ali com traje de banho e ela era a única com vestido branco Fantasma real ou não, como sempre você decide Número 1 Poltergeist Tim Morozov é um investigador do sobrenatural da Rússia E nessa ocasião ele foi em um lugar assustador em busca do sobrenatural Assim que ele estava tentando uma comunicação via rádio olha o que acontece Do nada uma escada que estava ali é arremessada na direção dele Enquanto ele investigava deixou uma câmera térmica gravando o local Reparem que de repente apareceu um espírito diante da câmera Reparem que de repente apareceu um espírito diante da câmera Do nada começou a escutar estranhas vozes no rádio Ele acredita que são almas perdidas que estão ali se agonizando Reparem que nessa parte sem ele saber apareceu um espírito do lado dele Reparem que nessa parte sem ele saber apareceu um espírito do lado dele Ele continuou investigando e só foi perceber depois quando foi editar as imagens De repente ele se deparou com um pônei de brinquedo De repente ele se deparou com um pônei de brinquedo Para tentar uma comunicação com um espírito O que é você? Ele se deparou com um espírito E ele se deparou com um espírito Com uma pessoa que estava ali para tentar uma comunicação com um espírito Ele simplesmente foi embora Tim avisou que voltará nesse local Pra tentar uma nova comunicação Assim que eu tiver mais novidades Coloco aqui pra vocês E aí você se realmente curtiu esse vídeo Deixa o like e se inscreve no canal Dá aquela força aí Você não tem noção de como a sua inscrição ajuda o canal Então fortalece aí, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri